Então vamos lá. GH. Vamos falar de GH, que é o hormônio do crescimento. Ele é liberado pelo GNRH, na hipófise. A parte que tem no slide aí, está bem sinalizado, a pituitária, que é a hipófise. Ela divide em duas partes, anterior e posterior, cada uma secreta um tipo de hormônio. A posterior, que é a secreta do GH, entre outros hormônios também. Ela tem um sistema de inibição pela somatostadina, né? Tem até animal que tem deficiência de somatostadina e fica muito grande. Que ele fica choro musculoso, que ele boia musculoso. A gente costuma ver muito essas fotos rodando pela internet. Isso. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? É uma mutação. A somatostadina é responsável por inibir e controlar o crescimento e a secreção desses hormônios. Ela também é... É ligada diretamente à miostatina? A miostatina, que inibe, né? Ela é ligada diretamente à miostatina. Direto, direto. O jejum libera GH. O treino libera o GH. O sono faz liberar o GH. Ou seja, existem estímulos naturais que aumentam a liberação de GH. E vocês têm que entender muito bem em relação a isso aí. Porque alguns peptídeos trabalham mimetizando essa situação de jejum. Trabalham mimetizando essa situação do sono. E existe uma diferença também que a gente tem que entender, quando a gente fala do GH, que primeiro, o GH não dá câncer. Isso é um mito, o GH não dá câncer. Porém, no outro lado, a gente sabe que o GH é um hormônio que prefere células cancerígenas. O que quer dizer isso? Por exemplo, você tem lá uma pinta, um sinal. E é um melanoma. É um câncer de pele. Você não sabe. Aí você começa a tomar GH. Aquilo ali vai crescer. Ou seja, foi o GH que te deu câncer? Não. Mas você já tinha. Isso aí você já tinha. Então, o GH não dá câncer, assim como nenhum hormônio dá câncer. Porém, se você tiver alguma coisa, pode ser que aquilo ali se prolifere. Por exemplo, você tem um antecedente patológico familiar. Pai e mãe. Um teve câncer de colo, teve câncer de tireoide. Você vai usar GH? É. Sua mãe teve câncer de mama, a outra teve câncer de ovário. Seu pai teve um câncer de timo. Literalmente, uma roleta russa. Aquilo está na sua genética. Você vai brincar? Aquilo está na sua genética.